Eu acho que vocês sabem que eu, Gilmar, eu estou enxergando demais, Gilmar, vocês sabem que eu sou dono de príncipe, entendeu? Eu sou prevenciado do Estado para fazer obras e faço a reforma diretamente ao Estado, no colégio. É possível uma obra, o colégio de Sambaipuba passar seis meses reformada e uma reforma sem guardar. Se afirma também, já você tem que rever qual é a obra, qual é o ambiental que ele bota para suspender ou punir a filma. Porque minha filma, se eu fizer qualquer coisa errada, eu sou punido, a filma é punida. E eu não recebo um custão, eu só recebo, depois se eu compro uma obra, aí dá certo. Agora que o jeito que dá, só dá dinheiro, dá dinheiro, e a obra não é executada, a sociedade, né? Obrigado, rapaz. Queria dizer ao vereador que eu tenho certeza que isso vai melhorar. Nós vamos, nós vamos se reunir, nós vamos pedir para que façam até uma reunião pós-empresas e botar empresas capacitadas para fazer essas obras. Porque, consegue entender que essas obras não foram do governo do prefeito Jardim Pedro, isso aí começou no governo passado. Eu não sei se vocês falaram ali, vocês falaram de um colégio, vocês falaram de um colégio, começou aquele colégio ali, no governo de Luto Lima, da conquista. E aqui eles foram sendo empurrados, mas agora eu tenho certeza que com o apoio do governador Rui, com o apoio de Dilma, que vai ser nossa presidente, E com o apoio dos vereadores, nós vamos fazer de tudo para que Deus melhorar a noite. E nós vamos melhorar, vereador Lucas. Nós vamos se melhorar. Vou dar uma parte para você. Nós vamos se melhorar. Tenho certeza que esses dois anos, 2015 e 2016, vai ser a reconstrução, já começou, vai ser, não, já começou, a reconstrução de Deus. Vocês vão ver e vocês vão dizer, eu digo, então, de onde eu vou? Aí vem uma pessoa falar mal, ah, não sei o que, que o governo, meu amigo, espere, espere, que hoje você está falando a coisa. Vamos esperar, é, que é o segundo tempo. E o segundo tempo, eu tenho certeza que vai ser só de alegria para a nossa cidade, para o nosso povo. Então, o vereador tem que entender que nós pegamos uma prefeitura, meu vereador, nós pegamos uma prefeitura, você sabe que estava acabada, morta. Hoje mesmo, você precisa saber, falou aí, sobre os 19 bilhões que não veio, o vereador Ivo falou ontem, que não veio dinheiro, que não serviu os morros, que não sei o que. Não veio, não foi porque o prefeito não quis. Não veio porque a prefeitura não tinha um cálculo. A prefeitura estava inadimplente. Hoje, a prefeitura pode conseguir tudo e vai conseguir. Esse dinheiro já perdeu, esses 19 bilhões que perdeu o prazo. Mas, tenho certeza que o projeto Ivo Morro vai retornar. E aí, você vai estar lá no seu morro, lá no seu povo, lá em cima da conquista, vindo obras, vindo lá fazer obras, e vai ser reeleito, bem votado. Porque eu tenho certeza que você tem que entender uma coisa. que a oposição é, tipo, eu falava quando o bebê, quando o bebê, quando o bebê, era o vereador aqui na Câmara, é a oposição, é um siri na lata. Ela fica assim, fazendo aqui o zoadeiro, mas não pode fazer nada. É só o siri na lata. Você pode o siri na lata e veja o zoadeiro que o siri faz. Pode se ver. Então, o siri na lata. Então, quando o governo começar a trabalhar na cidade, que eu tenho certeza que vai acontecer nisso, aí você vai vir mudar. Aí você vai ver a população. Você vê que hoje, manda fazer uma pesquisa hoje. Um aço alto do governo federal, algum aço do governo estadual, algumas partes que o prefeito estava dentro. Manda fazer uma pesquisa para ver se acho que o máximo não estava há seis meses atrás. É isso que você tem que olhar. E agora chegou. Ontem acabou de chegar. O restante está a usina de asfalto. A usina já está toda na cidade. E o vereador do PMI, Lucas Paiva. Então, tenho certeza que nós vamos marchar juntos. Esses dois anos, nós vamos marchar juntos. Pela melhoria de nossa cidade. Pela melhoria de nossos bairros. Principalmente, os bairros onde eu sou mais votado. Que é na Barra, Iguabe. Vou dar uma parça ao vereador Raimundo do Brasil. Vereador, vendo a sua colocação, eu quero aqui registrar um sentimento de gratidão a esse prefeito aí. E se tornar público. Porque, outro dia, eu fiz um comentário ali, um discurso, onde dizia o seguinte. Se o prefeito que acreditava que era boato. Se o prefeito não fizesse a pavimentação da biscoce de Santa Marta, do Brasil, ele não teria esse vereador do lado dele. Mas, isso também, que não acreditava que essa história de fazer, e foi dito pela oposição, que essa história de não fazer o Brasil não seria verdade. E, na verdade, foi comprovado. Foi que o prefeito chegou lá, em cima da eleição, que poderia não fazer, porque eu não estava apoiando a candidata dele. E passou o asfalto lá. E isso, a gente tem que agradecer. Sabemos que é obrigação dele, mas sabemos também que ele deu a palavra, que antes do final da eleição, ele passava a soltar. Então, eu tenho que agradecer, tenho que agradecer, e digo mais. Digo mais. Estou mais grato ainda, porque se tem um novo que foi assaltado, exceto a conquista, foi vazio. E eu vi, no nosso amigo vereador Morita, falando ali, daqui eu cheguei a finalizar no discurso dele. O genado de esportes. É verdade que a conquista realmente precisa, realmente, do genado de esportes. Mas eu também quero dizer que aqui estou feliz, porque o genado de esportes da comunidade do Brasil vai sair. E ali é uma boa luta nossa que foi feita. Em Brasília, despediram e foi divulgado, antes até de sonhar que iria ter genado de esportes na cidade. E esse genado de esportes já está aí, em citação, e vai ser feito, se Deus quiser, naquela comunidade do Brasil. Então, está aí a preocupação que eu vejo o companheiro Alisson tem, em cima dos vereadores da base. Eu também digo, Alisson, que eu tenho essa preocupação. Mas comigo, graças a Deus, está caminhando. Eu sempre digo, enquanto acreditar nele, ele acreditar na gente, a gente vai botar muito a mente trabalhando. Um, para ajudar o outro, tá bom, obrigado. Obrigado, obrigado. Continua em todos os dias aqui. Então, tem... Bom, vamos lá. Boa parte ao enorme colega do PM, Lucas Baiba, candidato a presidente da casa. Você, 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 não tem o que eu ver, hein? Não está tão forte assim, não, está fazendo física, ficou meio magrinha. Pelo de cima, por favor. De baixo, de baixo. Esse está já funcionando. Pode falar, pode falar, por favor. O senhor está dando aqui o palco do seu encontro. Falou. Obrigado pela parte, vereador. O que eu mais fico triste no partido PT, vereador Rafael, é que o partido, aqui tem três facções. Tem três facções, o partido aqui. Outra coisa, senhor presidente. Na eleição da vereadora, na época carmelita, não veio ninguém, não veio Rui, não veio Wagner, não veio ninguém subir no palco de carmelita e dizer Ela é minha candidata. Então, eu estava passando ali agora, Ednei veio e pediu o voto. Vota em Dilma, nesse votinho, por carmelita. Eu falei, Ednei, como é que eu vou votar em Dilma por carmelita, se Dilma não vem fazer campanha para carmelita? Então, o PT é assim, o PT funciona desse jeito. E aqui tem tanta democracia, o meu voto é 45. Muito obrigado. Continua, senhor presidente. O mais importante é isso, o importante é que o PT hoje está unido com o prefeito. E vamos lá ver, quem sabe? E não é facção, mas tendências. O PT hoje está unido com o Jardim, está unido. O governador estive aqui na semana passada e disse o seguinte. O governador, mas o PT, o PT principal, é o PT que vem, o Didin, que manda. Então, o PT que manda, disse, prefeito, nós vamos asfaltar todos os bairros de Néu. Você comprou a usina e nós vamos lhe ajudar com o asfalto. Foi o governador. Então, eu acredito na eleição. E hoje, quando o vereador fala que não sei o que, que o PT que diz aqui, mas amanhã o vereador pode estar aqui defendendo. Pode estar aqui defendendo o Jardim Ribeiro. Porque é normal, vereador. Não é normal. No outro mandato nós estávamos aqui juntos. No outro mandato de ruíno, que existia o Didin Lima, que vossa excelência não queria. E depois o PT se uniu com o Didin Lima. Você foi ser... Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. É o governo por cima e o governo por baixo. Então, o governo de baixo é uma saquinha. Quem manda o Pedro de cima é o que vem ao cascário. É o que diz que vai dar o dinheiro com asfalto. É o que chegou lá e disse que o hospital vai sair de qualquer jeito. O Didin disse a semana passada. É o que disse que a ponte não vai parar. Esse é o governo que nós precisamos para ajudar a cidade de Ilhéus Terceiro. É essa a parte do governo. Não queremos nem a tendência, nem a facção, como o Lucas disse. Queremos obra, investimento em nossa cidade, melhoria para o nosso povo. É o que nós precisamos do PT. Então, isso está acontecendo. Então, graças a Deus. É essa a parte que nós queremos. É a parte do investimento para a nossa cidade. Nossa cidade ficou parada há um tempo, tanto tempo. E agora está ressurgindo uma esperança. Renascendo das cindas, a esperança da cidade crescer novamente. O Porto Sul saindo aí, Ilhéus vai, o Senado Nacional. E quem vai ganhar com isso? É nosso povo. É nossa gente que vai melhorar para a nossa gente, vai melhorar para os nossos bairros. Presidente, eu tenho um mercadinho lá no bairro do Iguape. E, com excelência, não sabe. Acho que poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas sabem disso. Nós temos o mercado Itão aqui no centro. Quem compra no Itão é rico. Não é pobre, que tem ar-condicionado. O meu mercadinho tem ar-condicionado. Centrão também. Quem compra no Itão é as pessoas que vendem carro, que tem condição. Mas vá lá ver quanto o Itão vende de carro e poço. Vá ver quanto o Itão vende de carne e poço. De carne de segunda, que é a maioria. E meu mercadinho no Iguape, que é o bairro mais carente, mas as pessoas comem bem. Eu vendo na faixa de 24 a 26 rezes por mês. Se você souber, as vereadoras, que eu não compro a dianteira. Eu só compro as traseiras do boi. É mó de um negócio desse. Não vai. E o vereador Ivo compra o nosso mercado e sabe disso. Lá quase não vendem a carne e poço. Porque o povo se respeita. O povo mais carente, eles comem bem. O povo rico não passa fome. Come porcaria para economizar o dinheiro. E o pobre não. A pessoa mais uniu é ousada. Vai lá. Porque o mais lindo é a carne traseira. É sério. E eles sabem disso. Então é a realidade. O povo lá come bem. Agora você vai, você vê o rico indo comprar, o rico compra, é meio que o rico só de dentro e três quilos de chupabolho. Para comer chupabolho, para guardar o dinheiro. Aí morre e larga aí para os filhos. É assim, é a realidade. Eu estou falando aqui o que acontece com... Eu estou vendo lá no mercado. Quando eu vou lá para o mercado de segundo, eles pedem. Gilmar, compre isso. A mercadeira de primeira. Eles não querem comprar coisa mais. Então é a realidade do nosso povo. Então o povo que... O povo mais carente, o povo, é o povo que... Não, não, vive bem melhor. Eles vivem bem melhor do que o povo rico. Então é a realidade do nosso país. Então esse povo, é o povo que elege. Esse povo carente, é o povo que dá o voto. Esse povo carente, é o povo que vai lá na ONU, não votar. Porque como rico, o presidente, não vai lá votar não. O rico no dia, paga os 3,50 vezes, só para quem votar, que não quer votar ninguém. Então quem decide a eleição para o prefeito, que hoje já primeiro está no poder, é o povo carente. Então onde é que ele tem que olhar? O que é que ele tem que ver em nossa cidade? É os povos, é os bairros mais carentes, é as pessoas que necessitam realmente de ajuda. Porque essas pessoas, é as pessoas que vão lá e botam pra quem não pega ele e fala que vota dele, que ele é o bom. É o povo, é as pessoas carentes. O rico não quer mela a camisa de propaganda. O rico não mela a sua casa. Vai ver na avenida, suas obras, se tem alguma casa de propaganda de candidato. Vai passar na barra, não iguais, se tem quantas casas de propaganda, quase todas. Porque o povo entra em campanha mesmo e quer votar. Então é essas pessoas que nós temos que ajudar. Então vereadores, nós temos que se unir com o prefeito sim. O PCdoB, o PNN, para melhorar a nossa cidade. E se o prefeito continuar trabalhando e fizer o que ele está dizendo que vai fazer, eu tenho certeza que ele vai ser reeleito o prefeito. Até porque o que ele diz que vai fazer na cidade é muitas melhorias, presidente. É muita melhoria. Só essa cena pessoal, presidente, checar os bairros carentes, tirar o povo da lama, já vai ser uma prefeitoria que o povo vai ter um sangue já de Ribeiro na terra. Você vai ver o Vilela, quando o Jardim pavimentar aquele Vilela todo, o que vai acontecer. Você vai ver, vai ser um curral eleitoral na Jardim. Porque lá o povo mais perde, em todas as pesquisas feitas até hoje, é pavimentação assórdica em nossas ruas. Ele não perde outra coisa, é pavimentação assórdica. E isso vai sair agora. Então só o Vilela, ele vai vir estourado de volta. Então é a realidade que nós temos que se unir. E nós temos que dizer, eu ficava muito agradecido se eu fosse o líder do governo de Jardim primeiro. Eu fui o líder do governo de Nilton, eu fui o líder do governo de Molderico, eu fui o líder do governo de Antônio Olímpio. É, por que não no de Jardim? Isso é normal. Contanto que ele venha trabalhar pelo nosso povo, contanto que venham obras para a nossa cidade. E para o meu bairro. Porque, tendo o homem no meu bairro, eu vou ter voto. Aí é o mais importante para o político. Não é conversa, não é nada. É chegar no dia da eleição e ter voto lá na urna para você. Então é a parte mais principal da política. Eu quero sim, vou ficar do lado dele. Quero que ele venha trabalhar em benefício do meu povo. Ele já foi o São Miguel, ele é o São Miguel, ele botou as fotos agora, presidente. Agora, botou as fotos do São Miguel. Não foi o governo de Estadão, não. Foi Jardim primeiro, botou já. Faz uma pesquisa lá. 95% já vão ter Jardim primeiro. Porque botou as fotos. Então é a realidade. O povo quer a enfeitoria. E quem tem que dar a enfeitoria é o prefeito que está com o poder na mão. E hoje ele está forte. Porque além do poder, tem o vice-governador que é do PP, do partido dele. Que vai ajudar a nossa cidade, que eu tenho certeza que vai. Ele vai entrar na secretaria, ele vai ser secretário. Ele não vai ser vice-governador, ele vai ser secretário de infraestrutura. Então ele vai entrar na infraestrutura e já falou o prefeito, Jardim, os morros de Léus, eu vou ajudar todos. Eu vou fazer Léus, voltar a ser uma capital. O Brasil também. O Brasil eu já estou ajudando. E o vereador sabe, o Brasil eu já faço o que eu não tenho no Brasil. E ele sabe disso. O que eu faço com os moradores lá e ajudo. E vou continuar ajudando. Eu ajudo. Agora mesmo, eu estou fazendo lá. Eu sempre ajudei lá o Brasil. Como ajudo outros bairros. Porque eu gosto de ajudar. Eu me sinto bem quando eu chego num bairro e vou fazer alguma coisa, presidente. Eu me sinto bem com as pessoas que me pedem. Ah, porque a pessoa chega para você e diz assim, presidente, pague minha luz, pague minha água. Me dê o pensamento de cimento para eles. Mas como pede, peraí, vereador, nós estamos aqui vinalando, mano. Vamos fazer um rutinão aqui. Precisa que você ajude aqui no rutinão. Venha nos coordenar. Venha nos ajudar. E eu gosto de fazer isso. Se você for num alto solidário de amanhã, você vai vir lá o pessoal dizendo, não, aqui é com o Gilmar. Nós estamos tudo com o Gilmar. Porque eu estou lá com eles, ajudando eles. Então é importante o povo, como é de um vereador, é achando que o vereador vai estar no dia a dia com ele. E é por isso que eu fui o segundo maior lutador do Gilmar. Já quatro mandatos, porque sempre vai diminuir nos votos, não é porque o cara vai ficar desgastado. Eu não, eu sempre aumentei, presidente. Na primeira eleição que eu ganhei, só fui aumentando. Nunca baixei um voto. Nenhuma eleição, eu tive um voto a menos. Então é porque o povo sempre gostou de mim e eu vou continuar fazendo o que eu gosto. E eu vou continuar fazendo o que eu gosto. Então eu quero dizer, senhor presidente, que não sou linda do governo de Jardim Ribeiro, mas é uma honra ser, porque eu tenho certeza que vai ser o governo mais falado de nossa cidade. E na eleição você vai ver a sua que ele vai dar nos outros candidatos. Então ele vai ficar forte e ele pode ficar forte os vereadores que estão dando dele. O governo fraco, os vereadores ficam fracos. Se o governo ficar forte, os vereadores vão ficar fortes também. O vereador vem primeiro. É um vereador que já está forte, por normal, porque o partido já tem uma secretaria, então ele já está forte. E eu quero que o meu partido também tenha uma secretaria no governo, para o meu partido ficar forte também, porque até porque o partido tem condição de fazer um grupo de vereadores, de candidatos, forte para eleger dois, três, como sempre elegeu, o PMN leva. E estou aqui dizendo porque se houver algum vereador que exerce o PMN, o PMN está de portas abertas, porque o PMN sempre elege três vereadores na nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado.